Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é só pra mostrar umas comprinhas que eu fiz Gente, eu vou mostrar aleatoriamente, tá? Tenho coisas que foram no shopping, tenho coisas que foram aqui na minha cidade Então o que vi na minha mão eu vou mostrar pra vocês Ah, gente, os valores eu vou deixar pra vocês aí na tela, tá? Que eu não lembro de cor Ó, comprei essa regatinha pro Matheus Essa aqui foi numa lojinha aqui da minha cidade Foi bem baratinha, gente, porque ela tava pela metade do preço Comprei essa daqui, essa foi no shopping, foi na Besni Olha que gracinha, gente, essa blusa do super homem É uma regata e ela tem uma touca aqui atrás, ó Vai entender, a gente regata com touca Mas se você olhar bem, ó, é tipo como se fosse uma máscara E o Matheus, gente, no calor da bexiga O menino com essa touca na cabeça, com esse negócio no olho, ó Gente, ele adora tanto essa blusa que quando eu comprei Ele usou ela três dias seguidos Ele tomava banho, mamãe, blusa, homem Que ele falou, ele não sabe falar super homem, ele fala homem Aí ele fala que é a blusa do homem Aí ele ficou, gente, três dias com essa blusa Ficou até com cheirinho de azedo Porque ele não queria tirar do corpo Essa aqui também a gente comprou na Besni Pro Matheus, eu achei a coisa mais linda, gente Essa blusa aqui, ó Gente, essa calça aqui, ó É uma gracinha, tá? Só tinha esse tamanho, que era o tamanho três O Matheus usou o tamanho quatro Mas o pai dele achou muito fofo E acabou comprando, tá? O Matheus, ele odeia essa calça Ele fala, é feio, feio Porque ele fala que é de menina Porque ele fala que essa calça é de menina E não é, né, gente? É masculina Mas ficou tão engraçadinho, né, gente? Deixa eu tirar uma foto Vou deixar aqui pra vocês verem a foto dele Vestido com essa calça Ficou muito engraçado Parece aquele cantor sertanejo Sabe aquela bundinha assim Com as perninhas bem apertadinhas Ficou uma gracinha, gente Também tava na promoção essa calça aqui E pra usar com aquela calça ali A gente comprou essa polo aqui, ó Ela tem uns detalhes em vermelho, né? Meio vinho E combinou com a calça Gente, comprei também uma outra calça Essa aqui foi eu que escolhi, né? Porque o pai dele vai nas coisas extravagantes Essa aqui eu que escolhi pra ele Essa é tamanho 4 Olha que diferença do tamanho, tá vendo? Ó, essa calça aqui foi meio carinha, viu, gente? Mas ele não tinha nenhuma E eu acabei comprando aqui na loja da minha cidade Uma loja chamada Estrela E ela é toda desgraçadinha, gente Eu achei uma gracinha, ó E junto com aquela calça Eu comprei essa camisetinha aqui também, ó Comprei também, gente Uma bermuda jeans Que é estilo aquela calça Mas é uma bermuda Ela vem com esse cinto Que eu achei uma gracinha também Ele já usou uma vez Pra gente ir pro shopping Ficou uma gracinha, gente Ai, eu tô bonitinho, né? Menininho assim Parece um homenzinho já Lá na Bisni também Eu comprei esse chinelo pra ele aqui, ó Eu não sei que desenho que é esse Não tenho ideia Eu não sei o nome desse desenho, gente Desse robozinho aí, ó Não sei Só sei que no escuro Esse verde ele fica aceso, gente Ele amou esse chinelo aqui Bom, o Matheus acabou Tem aqui, gente Aqui eu peguei Tava junto A mesma sacola Ele ganhou Da avó dele Da avó Leda, né? Da mãe do meu marido Ganhou essa bermudinha aqui, ó Aí minha sogra também deu Com a bermudinha, ó Deu essa camisetinha Coisa mais linda, gente É da Do Angry Beards Eu não sei falar o nome, mas É desse bichinho aí, ó Tá? Ó, atrás dela é toda branca Então Provavelmente eu vou colocar Pra ele passar o ano novo Com essa Com essa correntinha aqui, gente Pô, pro Matheus só foi isso Agora eu vou pular Pra parte do meu marido Porque meu marido Tô um pouco, tadinho Ele nunca compra nada pra ele, gente Ele sempre compra pra gente Essa camiseta aqui É bem simples, ó Ele gostou Foi na Alomisni Tá? Essa daqui Ela é bem simples Ela tem esse desenho aqui De bolso Mas não é É só um desenho mesmo Aqui nas magas Ela tem Esse mais tampo aqui, ó Aí essa daqui também Gente, que cor linda Essa daqui, ó Ele pegou essa daqui Foi na loja aqui Da minha cidade mesmo Na loja chamada Estrela A gente gosta muito dessa loja E ele comprou essa blusa lá E ele comprou Esse chinelo aqui Que tá sem chinelo Ele comprou esse chinelo aqui Foi na Belmi Que é da Havaianas E pra finalizar aqui Do meu marido Ele comprou Esses kits aqui Com três pares de meia Você tem dois aqui Porque ele já Já usou um Mas, ó Vem três pares de meia Por R$19,99 Tá? É o do Rodrigo Só foi isso Porque, tadinho Ele nunca comprou nada pra ele E dessa vez Comprou mais pra gente mesmo Tá? Agora vamos lá As minhas coisas, né, gente? Bom, a lojinha aqui Da minha cidade Que tava na Black Friday ainda Né? Diz que vai até Esse mês de dezembro Eu comprei essa blusa preta aqui, gente Que ela tem um colar De caveira Eu achei a coisa mais fofa Eu já lavei ela Tô dando uma assada Já usei ela uma vez Eu gostei bastante É bem confortável Bem molinha Sabe o pano? E ela Tava por R$54,00 Só que tava tudo A metade do preço Então ela saiu por R$20,00 e pouco R$27,50, gente Então eu comprei Essa blusa preta E nessa mesma loja Também tava R$54,00 Só que saiu por R$27,50 Foi essa blusinha Que eu comprei Pra passar o Natal Ela é bem feinha assim, gente Mas no corpo No corpo Ela fica bem bonitinha Sabe, ó É nessa estampa aqui Bem cara de Natal É o mesmo, né, gente Ah, gente Eu tô mostrando já minhas coisas Esqueci de mostrar Dessa loja aqui, ó Tênis Não sei falar o nome da loja Essa loja aqui A gente comprou um tênis Pro Matheus Olha que gracinha, gente Tênis Olha só que gracinha É da Adidas Tá? Eu achei ele muito bonitinho Ele tá perdendo tênis Com muita facilidade, gente Ele é branco e verde Muito fofinho, gente É o tamanho do pé do meu filho Costando 26 Com 2 anos e 9 meses Bom, e agora sim Ficaram as minhas coisas As minhas coisas mesmo, tá? E aqui As coisas que eu comprei Ficaram aqui Tirando as blusinhas Foram tudo na Besnick, tá? Eu fui no shopping Com meu marido Com meu filho A gente foi lá Levar o Matheus Pra se divertir um pouco E a gente conseguiu fazer O cartão da Besnick Aí eles viraram um limite Pra mim comprar E aí, gente A gente fez a festa lá, né? A gente vai Compra e parcela Em seis vezes Sem juros, né, gente? E aí vai pagando, né? Bom, gente Eu tava sem calça Pra passar o fim de ano A irmã falou assim Amor, pega uma calça escura Que você não tenha Porque minhas calças São sempre jeans, claro Sabe? Aí ele queria que eu pegasse Uma jeans escura E aí eu acabei pegando Eu peguei essa daqui, ó Que ela é bem simples, tá, gente? As calças de lá É super simples Só que elas são Muito confortáveis Eu me espantei Com o conforto das calças de lá, tá? Meu uso tamanho 40, tá, gente? Ó, é bem simples É toda jeans azul E ela tem esse detalhe aqui, ó Na barra, tá? Ela fica bem apertadinha no corpo E eu gostei bastante dela Tem o bolso simples aqui atrás, ó Pra usar com aquela calça azul Eu queria uma blusinha amarela Mas não achei lá Aí eu falei, ó Com aquele tipo de azul Combina amarelo e vermelho, né? Aí eu achei essa blusinha aqui, ó Bom, essa daqui, ó Tem tipo uns triângulosinhos prata Aqui na frente Ela é bem simples, tá, gente? E eu gostei bastante Porque ela é bem confortável Como eu tô barriguda, gente Ó, esse tipo de blusa Que são mais larguinhos aqui, ó Na parte de baixo Pra mim é melhor Fica mais confortável E não marca minhas banhas, tá? Essa aqui tá com preço Que eu não usei ainda Foi R$29,99 Daí, gente Eu passando lá Eu vi essa blusa aqui Que eu já usei Tá com cheiro de suvaco já Brincadeira, gente Não tem cheiro de suvaco não, tá? Cheiro só de suor normal Ó, essa aqui eu Eu já usei ela Hum, tá com cheiro do meu perfume Que gostoso Ó, gente Eu amei essa blusa Eu não sei Eu achei essa blusa a minha cara, gente Eu já gravei um vídeo com ela hoje Ó, é da Luna e Tunis Ó, e parece que a origem não tem Da Luna e Tunis E assim Ela tem o perna longa Um monte de perna longa nela, ó E aqui é escrito Bugs Bunny Não sei o que falar, gente Essas coisas em inglês Mas ela é simples Porém, gente Ela é bem confortável, sabe? Eu achei a minha cara, gente Minha cara Sério Amei essa blusa Bom, ainda na Besney Eu tava louca atrás de um tênis branco Só que eu queria aquele tênis branco Casual baixinho, sabe, gente? Só que eu não encontrei lá Só tinha uns meio feio Eu não gostei Aí meu marido Gostou desse daqui Eu não tinha gostado No começo, tá, gente? Aí meu marido Ele viu os tênis lá, ó Eu não gostei do salto Entendeu? Eu gostei assim Porque ele é branco E ele é do material Que eu queria um tênis Com material sintético Que eu pudesse passar um paninho, sabe? E ele ficar limpinho Porque aqueles que tem paninho Com as redinhas Eles são muito ruins de lavar, sabe? Então eu queria um tênis assim, ó Então eu gostei dessa parte aqui de cima Só eu não gostei muito do salto Mas como eu vou usar com calça jeans E com blusa mais casualzinha Tipo essa blusa aqui, ó Com uma calça jeans Eu acho que fica muito legal, né? Aí fica bem confortável Porque eu sou banho, né, gente? Eu vou correr até da criança Então tem que ser um tênis confortável E, gente, é muito confortável, tá? Então, gente, ele é uma graça, ó Tem aqui um V e um M Aqui em cima Que é da marca Via Marte Gente, eu nem falei, né? Olha, é da marca Via Marte Esse tênis, gente Eu fiquei apaixonada por esse tênis Assim, no pé Ele ficou muito confortável Eu acabei Depois que eu levei pra casa Eu acabei gostando muito, muito dele, tá? Bom, gente Tá até aqui a notinha Da Besni Da Besni, ó Eu gastei na Besni No total de 436 reais e 90 centavos E nesse dia, gente Tava rolando uma promoção É... A cada 200 reais em compras Você ganha uma raspadinha E tinha que raspar na hora No caixa, tá? Como eu gastei 436 Com 90 centavos Eu ganhei duas raspadinhas Mandei meu marido escolher uma E eu escolhi a outra E aí, gente Na hora que eu raspei Começou a aparecer Uns tracinhos, sabe? Só que quando você vai raspar A mulher não falou o que tinha escrito Meu marido falou assim O meu não deu Tava escrito assim Não foi dessa vez Aí eu falei Tem que estar escrito o que, moça? Aí eu raspando, né? Ela falou assim Tem que estar no código Aí eu Opa, acho que eu ganhei Gente, eu acabei ganhando Eu vou mostrar pra vocês Aqui na tela A foto do cupom Da raspadinha Que eu raspei lá Aí no finalzinho do código Tava escrito assim Ganhou Gente, eu ganhei 100 reais Em compras Lá na Besni E sério, gente Eu tava tão cansada Que olha Falei, moça Me dá em dinheiro Ela falou que não podia Tinha que ser em compras Aí eu já fui lá Desci na parte de baixo De novo Na área das calças Porque assim, gente Eu tava realmente sem calça Pra passar final de ano Então eu só comprei uma, né? Não dava pra comprar mais de uma Mas como eu ganhei 100 reais Deus abençoou, né? Que eu ganhei esses 100 reais Eu peguei mais uma calça, ó Parece muito com a outra, né? Não, parece muito Ela é azul também Só que ela tem esse manchado mais claro, ó E a barra dela é normal Não é... Não tem aquele zíper aqui E na frente ela é assim Simples, ó Aqui atrás dela é assim Ó, como vocês podem ver as calças Da bisninha aí, cara, né, gente? Apesar que as calças boas São esses preços pra mais, né? Ó, foi 79 E 99 Então eu tinha mais 20 reais Pra escolher Aí, gente Eu queria muito um chinelo, né? E aí eu falei Eu vou pegar um chinelo E de todos os chinelos que tinha lá O que eu mais gostei foi esse daqui Que eu queria um chinelo pra fazer as unhas Olha que chinelo lindo, gente Ele é de oncinha É que aqui tá mostrando dourado Mas essa parte aqui, gente É rose gold Eu não sei se conseguem ver Mas de longe parece que é dourado E ele foi 29,99 Como eu tinha ganhado 100 reais em compra Eu só dei a diferença de 10 reais E levei o chinelo, tá? Hoje não acabou ainda, tá? É... Tem duas coisinhas que eu comprei aqui Lá na... Veste casa Tinha uma veste casa Nesse shopping que eu fui E eu tava louca pra comprar manta Aí eu comprei duas mantas lá Uma delas foi essa daqui Que eu peguei pro Matheus Olha que gracinha A gente não vai abrir Porque dá pra vocês verem, né? Ó, a estampa dela Ela é assim, ó Tô vendo? E peguei essa rosa aqui, ó Também muito linda É tipo um goiaba com flores Gente, é muito barato As mantas lá na veste casa, né? É 16,99 Então compensa demais, né? E pra finalizar aqui, gente As comprinhas Eu comprei também Sapatilhas Porque eu só tinha Uma sapatilha E todo canto que eu ia Eu ia com ela, gente Tava enjoada de olhar pra aquela sapatilha Comprei uma preta Uma preta aberta Essas aqui eu comprei Mas pra passar a final de ano, tá? Porque, né? A gente vai usar Uma roupinha mais bonitinha, né, gente? E salto, gente Eu não sei usar Eu caio E mais que correndo Tá da criança Não dá, né, gente? Então eu compro sempre Tipo rasteirinha mesmo Tá vendo? E eu achei uma gracinha, ó Abertinha na frente E eu comprei mais uma Com essa daqui Essa daqui, gente Sapatilhas aqui Eu comprei de uma moça Que ela trabalha No mesmo salão De uma prima minha Aí lá nesse salão Ela vende as sapatilhas Eu fui lá fazer A minha sobrancelha E eu gostei Das sapatilhas de lá Eu amei No shopping eu não achei, gente Nenhuma que eu me agradei Mas lá nessa moça Eu gostei bastante E elas foram 50 reais, gente Muito barato Tá vendo, ó? Comprei essa bege Também abertinha na frente, ó Tá vendo? Nesse verão, né, gente? É bom que entre um ventinho, né? Nosso pé Aí eu peguei essa bege Pra diferenciar Porque eu pego, gente Muita coisa preta Parece que eu tô sempre Com o mesmo sapato, sabe? E eu acho que foi só isso, tá, gente? De comprinha Só tudo isso, né? Bom, meus amores Então essas foram Minhas comprinhas, né? De final de ano Passar o final de ano Comprei de sapato De volto pra família Eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá bom? E se você gostou Não esquece de deixar aquele like E me segue lá no Instagram Que é Fabiaraújo Blog Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!